Então meus queridos, estamos aí para mais um vídeo, mais um conteúdo aí para vocês estarem desenvolvendo também junto com a gente em relação à máquina elétrica pop, beleza? Máquina de hoje não quebrou, não fui quebrei não, entendeu? Então meus queridos, estamos aí novamente para falar da máquina elétrica pop Deixa eu focar aqui para vocês, toda suja de tinta aí Essa máquina, né? Eu me adaptei a ela, agora eu costumo tatuar com essa máquina Na voltagem de 8, 8.5, 9 eu não cheguei a usar ainda, né? Cheguei a usar 9? Não, né? Não, 8 é tamanhinho Tu usa 9, né? O Júnior usa 9 nessa máquina, né? Eu costumo usar 8.5, no máximo 8.7 eu acho que cheguei a usar Mas para rastelar, muitas vezes eu uso uma voltagem mais baixa, né? 7.5, 8, para estar pintando com ela Se você usa uma voltagem diferente, coloque aí embaixo, né? Se você se adaptou com outro tipo de voltagem, né? Até porque é uma máquina um pouco... Como é que eu posso dizer? Não é complexa, né? Ela é um pouco difícil de lidar Eu acho, na minha opinião, entendeu? Eu acho que a X13, a Eclipse, são máquinas mais simples e mais macias, né? Por mais que elas não sejam estáveis Esse aqui vai ser quase um review, né? Da pop, novamente, aí para vocês Para quem pergunta, né? Em relação à pop, né? E por que eu estou trazendo esse review, né? Porque eu fiz uma besteira, né? Esses dias Porque eu estava tatuando com a máquina do Júnior Por quê? Essa pop minha Ela tem um eixo de 2.0, se eu não me engano Ela é bem mais curta a rotação dela E isso faz com que pareça mais com a bobina, né? Traçando No caso, como é que eu posso dizer? Ela não é tão macia Resumindo, ela não é tão macia Ela bate mais seco Então, se a gente não toma cuidado com a máquina assim Ela acaba cortando muito a pele Corta muito E se você usar uma voltagem mais baixa Você tem que ter um tempo de mão muito bom Uma profundidade certa para não estar cortando, né? Muitas vezes, quando a gente vai tatuar Se já aconteceu com você O traço, ele fica picotado Então, pequeno gafanhoto Tem que observar isso Na hora que você está tatuando Tem como ver, entendeu? Essa questão, né? Do traço da pop Acontece muito devido à adaptação Quando a gente está se adaptando ainda com a máquina Está aprendendo a desenvolver com ela Escolhendo a voltagem, né? O tipo de pele que você vai trabalhar Se não tiver muito hidratada Acaba o quê? Cortando demais a pele, né? Então, sempre que está usando a vaselina Para a agulha deslizar legal E se adaptando, né? A voltagem dela De acordo com cada agulha Que você usa também, né? Muitas vezes, se você quer usar Uma voltagem alta 8.5 com a 3RL Ou com a 5 A probabilidade de você estourar um traço É grande Se você for muito lento Então, tem que ter esse cuidado também Com a máquina, entendeu? E, infelizmente, né? Ocorreu de quê? Como eu estava usando Muito a máquina do Júnior Devido à pop dele ser 2.5 O eixo dela É um pouquinho mais aberto Que o aqui da minha Eu gostei dela Por ela ser mais macia Ela chegou a se aproximar Às vezes O traço dela Ou a pintura Com a da X13 Que eu usava Usei bastante E eu gostei mais Por causa disso Por ser um pouco mais macia Eu estava já adaptado A máquinas assim Então, agora Estou me adaptando A pop Me adaptei a pop, né? Agora eu não paro de usar ela Eu uso constantemente X13 Tentei tatuar com ela Esses dias Uma arte um pouquinho maior Ela está esquentando muito Como eu já falei Em outros vídeos aí Para quem acompanha o canal Viu Então Hoje em dia Como a gente evoluiu Na arte Como a gente evoluiu A gente também tem que evoluir Nos materiais É claro que Quando o cara desenvolve As suas técnicas Ele vai trabalhar Com qualquer tipo de material Porém A gente sempre busca Evoluir tudo No geral Não só nas técnicas Como também nos materiais Na qualidade do seu trabalho Na facilidade Que você vai ter Para estar desenvolvendo a arte Isso é muito importante Por isso que o material Conta muito Para você estar Enganjado ali No seu desenvolvimento Não adianta você estudar Técnicas avançadíssimas E não ter um material Que vai suprir Aquela técnica Que você quer desenvolver Então muitas vezes Você quer usar uma máquina Que ela baixa um pouco o seco E quer fazer uma sombra Mais suave Você não vai Nem que você não vai conseguir Mas você vai ter Uma dificuldade maior Então isso Não estou dizendo Que o material Vai influenciar Mas a sua adaptação Realmente vai influenciar Você vai demorar mais A se adaptar com o material É por isso que existe Máquinas específicas A bobina mesmo É um tipo de máquina Específica Para traço e para pintura Eu não curti muito Bobina híbrida A bobina específica É muito melhor Você pegar a bobina Só para traço E uma bobina Só para pintura Shady line Teve as duas Aí show Entendeu meu parceiro Aí você não vai ter questionamento Mas aqui a gente trabalha Com rotativas E agora com pen E a pen É um sonho De todo tatuador Ajuda bastante Muitas pessoas falam assim Mas o cara que é bom Ele tatua com qualquer coisa Não tem isso Faz uma maquininha caseira E faz Tatua Beleza Realmente o cara que é bom Ele vai estar desenvolvendo Com qualquer máquina Mas aqui a gente está falando De evolução A gente não pode ficar parado No passado Essa máquina aqui Minha pop Já tem uns 3 anos Eu acho que eu tenho ela 2 anos 2 anos e meio 3 anos Por aí Quase 3 anos A tua tem o que? Tem nem um ano ainda Menina Tem um ano A do Júnior Não tem nem um ano Fala aí Estuprou minha máquina Não pode falar essas palavras Não E abusou da minha máquina Agora vou ter que botar aquela vozinha Para não sair tua voz lá Para falar besteira É né Mas acontece Ele vai explicar para vocês Que ele é profissional Ele manda do bagulho E eu que me atalhar A máquina é vagabunda Então galerinha Vamos lá Vamos voltar aqui ao assunto Essa máquina aqui minha O plástico dela é bem mais rígido Bem mais duro Entendeu? Realmente ela é bem mais resistente Se você tem um assim Comenta aí embaixo A do Júnior É esse transparente Né Chama atenção? Sim É uma máquina diferente Você vê o motorzinho dela Aqui dentro Tá sujo É um pouquinho de tinta Né Porque Um parceiro nosso aí Pegou a máquina e sujou Mas Detalhes É Detalhes Caralho Dos bastidores Enfim É uma máquina que chama atenção Pelo estilo Né Da máquina ser transparente E tal Só que Esse plástico dela Não é tão resistente Quanto a esse Pelo menos Foi o que Aconteceu Né Em relação a O material E comigo Esse parafusinho aqui Ó Da Pop A gente aperta Né A A Biqueira Quebrou Meus senhores Isso mesmo Quebrou Aí Queria saber se é a Electric Link Vai me mandar outra máquina Seria ótimo pra gente Né Para o Fernando ver esse vídeo aí E falar assim Coitado do menino Né Vamos mandar Uma máquina nova Pra ele Porque Porque Se tiver em falta Pode mandar uma pen Pô Viu né Aí caralho A gente ia rir à toa Uma pen Da Electric A gente ia fazer Max Eterno Então meus queridos É O que aconteceu né Eu Peguei essa máquina Pra tatuar Essa Pop do Júnior Por ela ser mais macia Né Vamos botar aqui O assunto certo Por ela ser mais macia E o que ocorre né Eu peguei ela Por ela ser mais macia E Eu estava me adaptando Nem que me adaptando né Mas eu me sentia mais confortável Trabalhando com ela Só que chegou num certo ponto Né Que eu estava tatuando E eu apertei aqui A O meu grip né E eu estava tatuando Só que a máquina Começou a vibrar muito Né Por que Aqui começou a ficar frouxo né Começou a ter folga Provavelmente Porque já estava trincado né Já estava trincando Na verdade E eu fui tentar apertar novamente Eu tentei apertar umas duas ou três vezes Na verdade Foi nas duas vezes né Que eu tentei apertar Na terceira vez que eu apertei Quebrou Não deu uma segurada E eu não apertei muito galerinha Eu só girei aqui É só pra dar uma travinha mesmo Quando eu dei uma trava Aí Passeira aí A tragédia Feita Quebrou realmente Deixa eu ver se consigo encaixar aqui Pra vocês verem Pra vocês verem A série da máquina Será que vai focar ali? Pega esse número aí Anota vocês Pra não mais comprar E quebrou exatamente aqui Ó Onde aperta Tá vendo? Então tipo Não tem muita lógica né A máquina Quebrar aqui Até porque tem essa questão aqui da proteção Onde não deixa né Ela Fazer tanta pressão Mas ocorreu né Não sei se já ocorreu né Não sei se já ocorreu com alguém aí no canal Se já ocorreu com você Essa questão Da máquina quebrar assim Comenta aí embaixo aí O que que você fez Se você colocou outra carcaça na máquina Se você tirou um motor Colocou em outra máquina Se você mandou pra elétrica Se eles responderam Se eles trocaram pra vocês O chassi da máquina né Porque realmente a máquina é nova cara Tem menos de um ano de uso Essa máquina Beleza Ela tem menos de um ano de uso A gente não achou a nota né Não achou a nota dela não né Cara Nem procurei pra te ser sincero Não tá na caixa dela Deve estar na minha pasta de documentos A gente não achou a nota Então não tem nem como entrar em contato com a elétrica Pra ver se eles poderiam fazer uma coisa pela gente né É O motor da máquina tá ótimo Tá perfeito Não aconteceu nada com o motor Realmente só foi só O shape aqui da máquina né Quebrou Infelizmente A gente vai tentar resolver isso aí Pra tá voltando a tatuar com ela né Porque Realmente é uma ótima máquina né Eu gostei até mais dessa né Mesmo ela tendo quebrado Do que da minha Específica Né Mas eu me adaptei a minha Numa voltagem um pouco mais alta né 8.6 8.7 8.5 Me adaptei a ela Se você se adaptou a essa voltagem também na Pop Comenta aí embaixo Beleza Deixa aí nos comentários aí O que você acha da elétrica Pop e da Electric Ink É isso cara É Eu não aconselho né É Eu não A ideia que eu dou pra vocês né É claro que Cada um faz o que quer A gente não pode né É Tá influenciando nessa questão De escolha Mas eu não compraria mais Um produto com esse tipo de plástico transparente né Até por ter acontecido isso comigo né Fica aquele trauma né Fica aquele arrependimento Mas é isso Que eu queria passar pra vocês entendeu Eu não sei se já aconteceu com alguém Se aconteceu comenta aí embaixo Novamente Estou falando pra vocês Infelizmente Pode ocorrer né Com qualquer um O ideal Eu acho que o ideal Seria a máquina Não ser de plástico né O alumínio Tem É claro que tem outras máquinas né Mais caras né Mais querido Essa aqui é uma Pop Pop já fala tudo né É pra 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 iniciante né E pra Mediano né Apesar da máquina ser muito boa né Atender em vários tipos de trabalho Mas A gente sabe que é uma máquina Muito mais Em conta da Electric né Tem máquinas muito mais caras Então é isso Que eu queria passar pra vocês Cuidado com o tipo de máquina Que vocês compram né De plástico Até a Eclipse mesmo Tem de plástico Tem um Um rapaz que falou comigo no Instagram né Que ele ia pegar uma Eclipse Eu falei com ele Cara Se for pra pegar uma Eclipse né Que é uma máquina mais barata Tenta pegar de alumínio Tenta pegar uma rotativa com alumínio É muito melhor Mais pesadinha pra você trabalhar Né Tem um conforto maior Em relação ao material Porque você pegar uma máquina de plástico Você corre esse risco Entende Corre esse risco Infelizmente cara É Acontece né A gente não Planeja Ter prejuízo né No começo de carreira Em relação ao material assim Né Então eu já tô aqui pra avisar vocês É Infelizmente ocorre Né A gente tem que Tá preparado né Tipo Imagina se eu tivesse Só essa máquina né Se não fosse do Júnior Se não fosse só minha E eu tivesse quebrado Se não tivesse outra máquina E iria tá ferrado meu amigo Entendeu Então é É sempre bom você ter duas máquinas Ah Porra Frito Eu não tenho condições De ter duas máquinas Cara Pega uma máquina De chassi de alumínio Ou de ferro Entende É Bem melhor Se você tem Né Como comprar duas Máquinas Pode ser mais barata Né Muito melhor É Você fica mais confortável Você trabalha com mais segurança Porque se ocorrer uma coisa com a máquina Você tem outra Né Então é É isso que eu queria passar pra vocês Essa Essa foi a tragédia que aconteceu comigo Em relação a pop Né Nunca tinha acontecido antes Com nenhuma outra máquina Se já aconteceu com você Comenta aí embaixo Né É Espero que Esteja somando com vocês Em relação a As Adaptações da máquina Né Como eu disse Fui bem superficial Em relação a isso É Só a questão da voltagem mesmo E quais agulhas que eu trabalho Acho que é de 5 A de 3 A de 5 A de 7 São agulhas mais leves Né Mas eu uso uma voltagem um pouquinho mais alta E Se você está adaptando com outra voltagem Comenta aí embaixo Fideliza naquele like Se inscreva no canal Não se esqueça Né E é isso E aí Jun Ficou boladão Porque eu quebrei tua máquina Cara Vamos lá Eu não ligo Entendeu Porque assim Claro né Primeira coisa que eu penso Foi algum defeito do material É um cara extremamente profissional A sua máquina tem quanto tempo? A minha deve ter os 3 anos 3 anos A máquina está intaca É um cara que tem uma calça de 10 anos Um tênis de quase 20 É só isso aí coisa que você fala louca Então eu sei que não foi por mal uso Entendeu Eu sei que Foi uma Isso aí é para comprovar Para você né Aí Ele está falando Que não foi mal uso É uma máquina recente No aval Não deveria ter acontecido isso Verdade Enfim Pode ter sido algum problema De série de fábrica né Algum mal 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 Acabamento Faz parte Quebrou Realmente ela Não demonstrou nenhum tipo de Desgacho Eu vou abrir um processo contra o ElectroInc No valor de 5 milhões Por danos emocionais Eu chateado? Nada de mais Então é isso galerinha Quero agradecer a todos vocês aí Que fidelizam aquele like Que se inscreve no canal Compartilha o conhecimento Beleza Segue a gente lá nas redes sociais Que vai estar aí embaixo no vídeo E é nóis Partiu para o próximo vídeo E é nóis Que vai estar aí no vídeo E é nóis Que vai estar aí no vídeo E é nóis Que vai estar aí no vídeo Obrigado.